Fala galera, beleza? Já ouvi o Tica trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal Histórias do Tuzo HD. E bom galera, hoje eu vou estar mostrando pra vocês como vocês vão estar fazendo um site de notícias ou um blog pra vocês, né? De uma forma simples, não é nada com WordPress, não envolve WordPress, até porque isso aqui é uma opção pra quem não quer usar WordPress, pra quem não quer perder tempo configurando plugin, configurando tema, certo? Aí você quer uma boa opção. Só que usar script é um pouco limitado, né? Não é que nem o WordPress, porque no WordPress você tem mais coisas pra adicionar, tem mais temas, tem mais plugins, você tem várias configurações pra fazer e implementar mais coisas no seu site, que fique mais chamativo, que dê mais vontade da galera ler, né? Então você pode implementar mais coisas. Mas isso aqui é uma opção pra quem quer uma forma rápida e simples, um site bem simples mesmo, ou você pode optar pelo WordPress. Vou trazer também um tutorial ensinando a fazer um site de notícias pelo WordPress, mas esse aqui vai ficar pro outro vídeo, tá? Então se você caiu nesse vídeo de paraquedas, sei lá, como você caiu, pulou, sei não, sei, não sei, não sei, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum próximo vídeo que vai sair aqui no canal, tá? Se inscreve aí, deixa o seu like e comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo, qual o próximo vídeo que você quer ver aqui no canal, tá beleza? Então vamos lá. Primeiramente, vocês vão precisar comprar esse script, ou se você quiser, você pode procurar ele na internet. Depois que você comprar ele, o link da compra dele vai estar na descrição do vídeo, ó. É o Viave News Magazine Blog Script. Depois que você comprar, né, você vai precisar de uma hospedagem, é claro. Eu não testei em Webhost, não testei em Infinity Free, não testei, tá? Só testei na G2N e sei que na Valorhost também funciona. E qualquer hospedagem paga funciona. Hospedagem grátis eu não testei. Posso garantir a vocês que nas hospedagens pagas, funciona perfeitamente, beleza? Já estou aqui, eu vou utilizar a G2N aqui nesse vídeo, tá? O link dela vai estar na descrição do vídeo e da Valorhost também. Se vocês quiserem usar as duas, podem usar. Mas não obrigatoriamente precisa usar. Você pode usar qualquer hospedagem que você está acostumado a usar, que você sempre compra produtos deles e acha que o suporte deles é bom. Não sei, vai de acordo com vocês. Estou aqui com o meu savepinal aqui aberto e estou com o meu site já aberto. Não tem nada dentro do meu site e a gente vai colocar esse script agora lá dentro. O que a gente vai estar fazendo? O que a gente precisa? Quando você comprar o script ou baixar, não sei, você vai baixar ele, óbvio. Vai jogar ele na pasta download, área de trabalho, não sei, em qualquer pasta aí. E vai extrair ele. Eu vou extrair aqui na minha área de trabalho mesmo, para ficar fácil na hora de localizar o arquivo para enviar, né? Depois que ele extrair, vai gerar essa pasta aqui para vocês e vocês abrem ela. Nessa pasta vai conter algumas outras pastas e um arquivo zip, né? No caso aqui tem a documentação, te ensino a instalar, modificar as configurações que tem que fazer. E aqui tem uma pasta chamada update. Tem uma pasta chamada update. Tudo que tiver aqui dentro você joga, né? Você atualiza, faz update. Aqui tem dizendo para você ler, né? Então ele informa aqui como você vai fazer o procedimento para fazer upgrade dessa atualização, né? Fazer essa atualização que tem. Mas no caso o objetivo aqui não é fazer a atualização. O objetivo aqui é instalar o script, né? Então vamos lá. Você vai extrair aí o arquivo que vai vir zipado. Você extrair ele. Extraindo ele, ele vai criar uma pasta ou outra pasta, né? Uma chamada viave underline news. Então enquanto ele vai extraindo, a gente vai criar o nosso banco de dados aqui no nosso cpainel, tá? Para agilizar o processo. Aqui você vem no seu cpainel e procura a opção MySQL Database Wizard. Se não tiver essa opção, você pode utilizar essa daqui, ó. MySQL Database. Qual a diferença desse para esse? É simples. Esse aqui, ele vai sincronizar tudo automaticamente. Ou seja, ele vai pedir o seu banco de dados, nome do banco de dados, vai pedir o seu nome de usuário e a senha. Ele vai juntar tudo, né? No caso desse segundo aqui, ele vai criar o banco, você vai poder criar o banco de dados, vai criar o usuário. Só que ele não vai sincronizar, não vai juntar o usuário com o banco de dados. Você vai ter que fazer isso manualmente. Funciona também? Funciona. Mas esse processo aqui é mais rápido, né? Então economiza tempo, tá? Então vamos lá, clicar aqui nessa terceira opção. Aqui você vai dar o nome do seu banco de dados. No caso, o nome do meu banco de dados vai ser o nome do site, que é Viave News, né? E aqui eu vou clicar em Próxima Etapa, para vir agora para criar o usuário para esse banco de dados e a senha. No caso, o meu usuário vai ser Story HD. E aqui a senha, você pode colocar uma senha que você sempre usa nos seus projetos, nas suas redes sociais, não sei, tá? Ou se você achar melhor, você pode clicar aqui em Password Generator e gerar uma senha aqui aleatória, né? Isso é bom porque a sua senha é mais segura, tá? No caso, eu vou pôr aqui StoryTools HD, porque é a senha que eu uso em todos os vídeos, tá? Não tem obrigatoriamente você usar, não é obrigatório você usar a senha que eu usar aqui. Feito isso, eu vou clicar em Criar Usuário. E feito, depois que Criar Usuário, né? Agora a gente precisa dar permissões para esse usuário. Então você marca essa caixinha aqui, ó, e clica aqui um pouco mais abaixo, Próxima Etapa. Depois de você criar esse banco de dados, você pode voltar para o início do seu C-Painel. Vim na opção Administrador de Ficheiros. Depois você vem em www ou Publique Ander na HTML. Tanto faz você usar um ou outro, tá? Não vai interferir em nada. Depois você vai clicar em Carregar. E agora você clica em Select File e vai localizar onde está o arquivo. Mas antes disso, ele extraiu, não foi? Ele extraiu. Quando ele extrair, você abre a pasta e vai ter vários arquivos aqui dentro. Então você dá um Ctrl A ou seleciona o mouse e arrasta tudo para selecionar todos os arquivos. Clica com o botão direito do seu mouse. Vem na opção Adicionar para o arquivo. Clica em Zip e dá um OK. Ele vai zipar os arquivos. Pronto, depois que ele zipar, a gente volta aqui e clica para selecionar o arquivo. Olha, a gente vai entrar dentro da pasta, tá? A minha, no caso, está localizada na área de trabalho. Eu vou abrir ela. Vou vir aqui em enviar, vendo ela em News. E vou clicar duas vezes no arquivo que eu zipei, tá? Ele vai fazer o upload do arquivo, é 14 MB. Você aguarda ele fazer o upload por completo. Mesmo que chegue no 100% e essa barra azul, ela continue azul. Você não fecha, tá? Você aguarda ele ficar verde. Porque aí quando ficar verde, vai sinalizar que fez o upload por completo. Então vamos aguardar ele ficar verde aqui. Ficou verde. Agora você clica aqui, ó, para voltar ou simplesmente fecha a aba. Voltando aqui, vai aparecer o arquivo. Se não aparecer, você clica em recarregar que ele vai aparecer. Agora aqui, você clica em cima do arquivo. Depois você clica com o botão direito do seu mouse e vem na opção Extract. E depois em Extract Files. Ele vai extrair todos os arquivos que tem nesse zip. Depois que ele extrair, essa caixa aqui, ela vai ficar maior. E vai informar aqui o que foi extraído desse arquivo zip. Você fecha. E agora você atualiza o seu site, ó, né? Que já vai vir para a instalação, para a página de instalação. Aí você clica aqui em Next Step, para ir para a próxima etapa. E aqui é o seguinte. Aqui você vai ter que configurar esse arquivo env. Então a gente vai vir, ó, colocar host. Por padrão é local host. E aqui em Database, você vem aqui no seu cPinal. Vem na opção de MySQL Database. E vem aqui, ó, e copia o seu banco de dados. Copia ele. Joga aqui onde tem Database. Depois, um pouco mais abaixo, vai ter os usuários. Então você copia o usuário. E coloca aqui abaixo. E depois você coloca sua senha, tá? Minha senha foi essa daqui. Um pouco mais abaixo, você vai configurar o SMTP, tá? Porque isso aqui é que vai configurar o cadastro das pessoas, notificações e tudo. Então é bom você preencher isso aqui. Eu não vou preencher, mas depois de você preencher tudo corretamente, você clica em Save.env. Para ele salvar o arquivo, né? Depois clica em Next Step. E agora você tem que ver se está tudo verde, ó. Tudo com um sinalzinho verde, sinalizando que está tudo correto. Se está funcionando tudo perfeitamente. Se algum desses estiver vermelho, você tem que arrumar uma maneira de corrigir isso, tá? Você entra em contato com a hospedagem. Verifica se essa extensão, essa função está habilitada. Open SSL, tá? Depois clica em Next Step. E agora a gente precisa dar permissões para essa pasta. Para essas pastas aqui, esses diretórios. Então a gente precisa dar permissão 775, né? Então vamos vir aqui no nosso e-pinel. Aqui no gerenciador de arquivos. A gente precisa dar permissão dentro da pasta Storage. Na pasta App Framework Log. Então você vem na pasta Storage. Seleciona as três pastas. Segura o Ctrl do seu teclado e seleciona as três pastas. Vem aqui nessa chavezinha onde tem permissão. E aqui está 755. E a permissão que a gente tem que dar é 775. Então para deixar 775, é só você marcar essa terceira aqui. No meio aqui do grupo vai ficar 775. Clica em Change Permission para alterar a permissão. A outra parte que a gente tem que alterar é dentro da pasta Bootstrap. Uma pasta chamada Cache. Então você dá aqui Up One Level. Vem aqui na pasta Bootstrap. E clica aqui na pasta Cache. Vem na pasta Permission. E clica aqui para dar permissão 775. Change Permission. E agora atualiza o seu site. Olha. Já vai estar com as permissões tudo bonitinho. Clica em Next Step. E agora aqui a gente vai preencher. Na verdade a gente vai obter a usuário e senha. Vamos aguardar. Olha. Aqui ele diz que foi instalado com sucesso. Ele diz aqui que foi criado uma conta de administrador com os seguintes dados. E-mail e senha. Então o nosso e-mail é esse daqui. A gente pode trocar lá. Trocar, claro. Quando fazer login. E a senha é admin. Então vamos clicar aqui para sair dessa tela. E ir para o painel de administrador. Então a gente coloca aqui o e-mail. Que foi no caso esse daqui. E a senha foi admin. Feito isso. Clica em login. Perfeito. Estamos logados como administrador. Nessa página aqui. Ele loga logo na dashboard. Onde tem algumas informações que são úteis para a gente. Aqui ele mostra quantas categorias já foram criadas no meu site de notícias. Quantas notícias tem no total. Quantas notícias foram publicadas. E quantas notícias não foram publicadas. Aqui tem uma opção chamada. Informando quantos slides tem. Quantas notícias estão em destaque. E quantos editores tem. No seu site de notícias. Você pode adicionar vários editores. Que vão estar publicando artigos de notícias e tudo mais. Então isso aqui vai informar quantos editores tem atualmente. Aqui em cima tem um botão para ver o site. Depois a gente vai ver. Mas aqui tem uma foto de perfil. Onde você pode estar clicando em account. E aqui você pode alterar sua foto de perfil. Alterar o seu nome. E alterar o e-mail. Aqui do lado tem uma opção password. Onde você pode alterar a sua senha. Aqui tem uma configuração. Uma página de configurações. Que vai direto para as configurações do site. E aqui você pode alterar a cor do seu site. Tem o verde, azul, vermelho, rosa. E outras cores. Aqui a logo marca do seu site. Tem o favicon do seu site. Você pode alterar o nome. O e-mail. A descrição. E o texto de copyright. Aqui em a opção de layout. Você pode configurar o background do seu site. Como você quer o slide. Versão 1 ou versão 2. E aqui tem outras configurações. Que você pode estar fazendo. Você pode ir testando um por um. E ver qual que você acha que fica melhor para você. Aqui nessa terceira opção. É para você adicionar código adicional. Caso você queira. Por exemplo, o anti-AD block. Você pode adicionar aqui. Aqui é se você quiser usar o comentário do disk. Que você pode colocar o código aqui do disk. Se você quiser utilizar o Facebook para comentários. Você coloca o código do Facebook aqui. Depois clica em salvar alterações. Aqui em outras configurações. Você pode colocar o seu código aqui. No reader. Que vai ficar no reader. E aqui no folder. Vai ficar no folder. Que é a parte de baixo. Em widejet. Você tem. Aqui vai ficar no footer. Aqui no footer. No caso as mensagens sobre o site. Sobre o seu site de notícias. Ou blog. Não sei como você quer tornar esse site. Aqui tem a boxzinha do Facebook. Que vai ficar né. Mostrando a página do seu Facebook. Aqui é a parte de contato. E-mail e telefone. Tá. Do outro lado. Aqui do lado tem para a opção de redes sociais. Para te seguirem. Ou seja. Tem o Facebook. Twitter. E outras redes sociais. Aqui tem a opção de recente. E posts populares. Então você traduz isso aqui. E coloca quantos posts vai aparecer. Quantos posts recentes vai aparecer. Tá. Aqui tem notícias em destaques. Você traduz esse nome. E coloca aqui quantas notícias podem ficar em destaque. E aqui em advert site. É o anúncio. Então você vai colocar o seu banner do AdSense. Ou banner de qualquer outro site de anúncios. Aqui ó. No header. E no sidebar. Que é na barra lateral. Tá. Aqui em editores. Você vai. Como eu já falei. Você vai criar um editor. Com nome, e-mail e senha. Aqui tem as notícias que vão ficar em destaque. Você pode clicar em adicionar notícia. Que vai ficar em destaque. Aqui tem um slide. Onde você vai adicionar as notícias que foram criadas no slide. Aqui tem todas as notícias. Você pode criar notícias através daqui ó. Clique em add news. Escolhe a categoria que vai pertencer a notícia. Então você escolhe aqui. Dá um título. O slug. Você é basicamente o endereço do site. Do artigo né. Ou seja. Site de notícias. Ou por exemplo. Site de notícias tá. Vai funcionar basicamente assim. Ou entre. Ou é. Traço, traço. Ou tudo junto tá. Como você achar melhor. Aqui vai ficar o conteúdo. Não sei. No caso a notícia. Aqui o título da imagem. Que você vai adicionar abaixo. A imagem você vai fazer upload da imagem. Aqui a source. Ou seja a fonte. Onde foi. De onde saiu a notícia né. E aqui as tags. Beleza. Feito isso. É só clicar em add news. Que vai adicionar a notícia. Aqui em categories. Ou categorias. Você vai. Pode deletar. Ou adicionar mais categorias né. Você tem um controle. De todas as categorias que foram criadas tá. Então basicamente é isso. Agora a gente clica aqui em view site. A gente pode ver como que é o nosso site de notícias ou blog né. Então basicamente é desse jeito. O anúncio vai ficar aqui em cima. E o outro anúncio vai ficar aqui na sidebar. Que é esse daqui tá. Não precisa ser exatamente esse tamanho. Se você usar o Google AdSense. Ele vai criar um anúncio responsivo né. Então isso vai facilitar na hora de quem acessar pelo dispositivo móvel. Então aqui vai ficar todas as categorias. Todos os menus. O menu né. A logomarca. A data de hoje. Aqui não tem muito o que traduzir. Então se você perguntar como traduzir. Não sei tá. Aqui porque não tem muita coisa pra traduzir né. Não tem muita coisa pra traduzir. Então basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. E é isso até breve. Até o próximo vídeo. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho